Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje eu vou mostrar várias coisinhas lindas que eu ganhei. Um recebidos, né gente, do mês de agosto. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí aquele likezinho e vem comigo conferir. Eu vou começar mostrando essas duas sapatilhas que eu ganhei lá da Sempre Linda Shoes. Ela é begezinha, ó, assim, e tem esse detalhe muito linda. Gente, ó, é assim a sapatilha, ó, muito linda, gostei muito. Recebi também essa daqui, essa daqui é top, gente. Olha só, vermelha. Ó, que lindeza, essa daqui, ó, do Mickey e da Minnie. Deixa eu colocar assim, certo, deixa eu começar pra vocês. Olha só, ela é tipo de veludinho aqui do lado, ó, vermelha. E aqui, ó, tem tipo quadrinhos, né, história em quadrinhos, tipo de bizinho do Mickey e da Minnie. Muito linda, gente. Ó, e aí eu falei veludo, mas não é veludo não, é camussa, gente. E aí o material é muito bom, ela é bem confortável, tá, quando você coloca no pé não machuca. Top, gente, essas sapatilhas. Eu gostei muito, Deus abençoe. E a Sempre Linda Shoes tem loja física, vou deixar o endereço postando aqui na tela. E ela vende pelo WhatsApp e Instagram. Então vai estar tudo aqui na descrição, tá, os contatos. É varejo e atacado, então se você quiser revender também, dá pra você ganhar uma graninha extra. Da loja Coisinhas pra Foto, eu recebi esse pelego, gente. Olha só que lindeza. Tá super em alta a decoração com pelego, eu gosto muito. E esse daqui é rosê. Gente, muito lindo. Dá pra você colocar na cadeira, na poltrona, na cama. É só usar a criatividade, que a decoração fica linda. E eu quero colocar na cadeira da penteadeira lá da Casa Nova. Não vejo a hora de usar, gente. Muito lindo. Deus abençoe Coisinhas pra Foto, eu amei, vou usar muito. E ela tem Instagram, tá, gente. A venda é pelo Instagram, vou deixar passando aqui na tela e na descrição do vídeo. Da loja ID Decor, ID Decor. Eu recebi esse letreiro, né. É Like It Box, gente. Tá super em alta a decoração com esses letreiros. Era o meu sonho ter um, gente. Muito lindo. Tem cupom de desconto também, eu vou deixar passando aqui na tela, tá, pras bonitas. E ele é assim, gente, ó. Eu já até fiz uma fotinha de bom dia que eu postei lá no Instagram, ó. E aí vem o letreiro, as letrinhas separadas. Vem várias letrinhas, 2A, 2B, 2C, pra você montar várias frases. E ele acende, gente. Ele acende também com 6 pilhas. Você pode colocar 6 pilhas. Ou você pode ligar no carregador portátil. Eu vou pegar o carregador portátil pra mostrar pra vocês como ele fica lindo aceso. Daí, ó, eu coloquei o carregador portátil. Mas funciona a pilha, tá, gente. Aí é só ligar. Tem que ligar o carregador portátil primeiro, tá. Aí, ó, é só ligar que fica bem lindo, olha só. Tá dando um reflexo aí na câmera, né, gente, mas ele acende, tá. E aí, ó, bem lindo. Aí vem duas letras de cada do alfabeto, como eu falei, 2A, 2B, 2C. Fora o coraçãozinho, o arroba, números também tem. Estrelinhas, essa câmera fotográfica. E aí deixa eu apagar, ó, muito da hora, gente. Top! E aí eu vou mostrar pra vocês as letrinhas, porque vem com as letrinhas. Ó. Eu já destaquei, né, e coloquei aqui no plastiquinho, mas vem inteiro, assim. Deixa eu abrir aqui. Olha só, que da hora. Então vem as letrinhas separadas pra você montar a frase, né, ó. Uma árvore de Natal, uma nuvenzinha com uma chuva, um guarda-chuva, ó. Um presentinho, ó. E aí é bem legal, né, gente? Não tem segredo, ó. Tem a letrinha e você vai montando as frases, né? Ó, é só... Deixa eu colocar. Colocar assim, ó. E aí monta. Como eu falei pra vocês, tem cupom de desconto, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E Deus abençoe a ideia de decor. Eu amei e vou usar muito. Lá do ateliê da Zé, eu recebi esse kit lavabo. Gente, que coisa linda. Olha só, tem a bandeja, né, a bandeja espelhada. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Toda decorada, ó, com pérolas e pedrinhas. E aí, gente, deixa eu mostrar um a um. Aqui, ó, vem o vidrinho, né, ó. Todo decorado também. Pra colocar o aromatizador. Então, no caso, já tem aqui dentro o cheirinho, ó. Tá até cheio. Ela falou que é o cheirinho de cerejeira. Nossa, gente, muito bom. E aí, ó, as varetinhas, né, pra você colocar aqui e perfumar o ambiente. Então, eu amei. Muito lindo. E aí, ó, o outro é do mesmo modelinho, só que aí você pode colocar creme, né, ó. Porque tem o creme, sabonete líquido, o que você quiser. Tem um negocinho aqui, ó, pra apertar. Então, gente, a coisa mais linda. Olha só que lindeza. Eu amei. Deus abençoe, bonita. E é muito lindo, gente, ó. Então, é bem caprichosa ela, ó. Que coisa linda, ó. De vidro, tá? O vidrinho. E aí, ó, aqui é douradinho. Aqui o negocinho que eu falei pra apertar. Aqui tem o lacinho. A coisa mais linda. E as varetinhas também um mimo, né, gente, ó. Na pontinha, ela tem essa florzinha. Então, vai ficar bem lindo. Aí, eu gostei também muito da bandejinha, gente. A bandeja é muito linda. Olha só. Ela é assim, ó. Toda trabalhada. Tem os pezinhos aqui, ó. Tá vendo? Que coisa linda. E aqui, ó, é o espelho. Então, Zelma, Deus abençoe. Eu amei. Não vejo a hora de decorar essas lindezas, gente. E aí, a Zelma vende pelo Instagram. Vou deixar passando aqui. E pelo WhatsApp também. Recebi também da China, mas eu não sei qual é a loja, gente. Não, acho que não é da Newchic também, porque quando é da Newchic, eles me avisam falando que tá mandando as coisinhas. Então, ó, eu recebi esse... Rádio relógio, não. Esse reloginho, né, digital. Aí você coloca a pilha. Ó, ele fica tipo assim, ó. Tá aqui na caixinha. Tá vendo? Bem legal, gente. Bem útil. E essas caixinhas tem 10. Ó, gente. Pra usar na decoração. Aí eu vou decorar o chá da casa nova, né. Vou colocar trufas aqui dentro. E aí vem desmontado assim, ó. Aí você monta e fica assim, ó. Pena, né, que não dá pra divulgar qual foi a empresa, mas foi lá da China. E ó, fica assim. E aí ele vem soltinho assim, né, abertinho. Aí você monta. E aí eu recebi também esse adesivo. De gatinho. Ele tá até um pouco amassado. Ó, são vários gatinhos. Tá vendo? Pra você colocar na parede, colar no interruptor. Vários gatinhos, gente. Ó, bem bonitinho também. Eu não sei qual é a empresa, mas mesmo assim, Deus abençoe. Se a empresa da China, alguém da New Chic ou Buggy Good tiver vendo esse vídeo, comenta aqui, tá? Alunar Alimentos, ó. Eu recebi várias coisinhas pra fazer bolo, massa de bolo. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem essa farinha de trigo premium, ideal para produtos nobres. Olha só, gente. Essa farinha de trigo. Essa daqui, ó. É tradicional, ideal para pães, tortas, roscas, bolos e muito mais. Ó. Aí vem a massa de bolo de abacaxi e a massa de bolo de chocolate. Eu recebi também a massa de bolo de laranja. Gente, que delícia. O bolo fica bem fofinho, sabe? Uma delícia. Aparecia até pandeló, sabe aqueles bolo pandeló, sabe aqueles bolo pandeló que você faz pra festa de aniversário? Gente, muito bom mesmo. Logo, logo eu faço a de abacaxi, como vou falar pra vocês se eu gostei também. E a de chocolate. Eu ouvi dizer que a de chocolate é top. Teve uma bonita que comentou no vídeo que eu mostrei fazendo a de laranja, que a de chocolate é uma delícia, gente. E aí veio o aventalzinho também, ó. Lá da Lunar. O melhor com Lunar. Então, Deus abençoe Lunar Alimentos. Eu amei. Pode ter certeza que eu vou testar tudo, porque eu adoro essas coisinhas de comida, né, gente? Da Embeleze, eu recebi este shampoo e condicionador, gente. Olha só que legal. Vitali Novex. Ó, vem assim. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ó, o condicionador e o shampoo. Aí aqui na frente fala assim. Vitali, poderosa a todo momento. Alegria intensa, biotina e cafeína. Shampoo hidratante, rejuvenescimento e crescimento. Então, pra ficar com os cabelos compridos, projeto Rapunzel. Ó, gente, muito legal. Vou testar e falo pra vocês. Cheirinho muito bom também. Maravilhoso. Olha que cheirinho gostoso. E aí, gostei muito, Novex. Deus abençoe pelo carinho e confiança de sempre. A Novex sempre tá mandando produtinhos pra mim. Então, muito top. Da Noviça, né, o clube de blogueiras, Betanin. Eu recebi esse press kit. Eles sempre tão mandando coisinhas pra mim, eu gosto muito. Então, no press kit tem esse sachê odorizante lavanda francesa. Gente, parece que tá cheio de chá. Olha só que diferente. E aí, tá falando pra você colocar dentro do guarda-roupa, nas gavetas ou no carro. E aí, o cheirinho é de lavanda. Muito bom, gente. Ó, recebi também essa agendinha, esse caderninho, né. Vai ser muito útil. Vou anotar as coisinhas, as ideias. Eu sempre tô precisando de caderno porque eu anoto muito. Olha só. E aí, ele é assim, ó. Tá vendo? Aí, a parte de dentro é a folha comum. Da hora, gente. E esse daqui, nesse plastiquinho, veio outro tipo essência, né. Que coloca no carro também, gente. Ó, esse daqui é flor do campo. Cheiro muito bom. Ó, 50 gramas. Veio esse daqui, ó, que você coloca no banheiro. Lá, ó, cola no banheiro, quando faz o número 2, aperta, né, gente. E aí, o ambiente fica bem cheiroso. O cheirinho é carinho de mãe, odorizador de ambientes. Pode colocar na sala também, tá, gente. Aqui, eu conheço mais como a gente coloca no banheiro. Eu coloco no banheiro. E uma caneta bem bonita, ó. Pra escrever na agenda. Então, Deus abençoe o novista pelo carinho e pela confiança da empresa Smartfix. Eles colocaram assim, Sabrina, te enviamos nossos produtos porque sabemos o valor do seu tempo. E por isso, queremos facilitar a sua vida. Dando, assim, mais tempo para aproveitar bons momentos com quem a gente faz bem. Smartfix. E aí, gente, eu recebi isso daqui, ó. Na hora, eu falei, o que é isso? Mas aí, depois, eu fui entender. Aqui, ó, isso daqui, você cola na parede, tá. Ele tem a fitinha assim. Colou na parede? Tem essa parte aqui, ó. Você cola na porta. É tipo um... não sei se existe essa palavra, aparador de porta. É, existe aparador de porta? Qual o nome disso? Não sei. E aí, gente, eu acho que é um descanso de porta, né? É pra não bater a porta. Então, ó, bem útil mesmo. Vou usar na casa nova. Então, Deus abençoe no ArtP. Lá da West Barbie Shop, o maridão, né? E o meu pai, ó, receberam esses produtos aqui. A West Barbie Shop, ela fornece, né? Ela faz produtos pra barbearia, tá, gente? E aí, é bem legal também que você pode colocar o logotipo da sua barbearia ou do seu salão de beleza. Porque o produto é o mesmo, aí você só muda a embalagem. Então, ó, meu pai e o Ed receberam esse chave, que ele fala assim, desenvolvido para deixar os fios mais macios, sem coceiras e nem irritação. Prepare, acalma a pele para uma suave e preciso barbear. É tipo um shampoo, né, gente? De barbear. O Ed já usou. Ele gostou muito. Ele disse que não deu coceira. Top, gente. É essa pomada modeladora mate, ó, pros cabelos. Olha, preta. Então, essa mate. Essa aqui, ó, pomada modeladora teia. Então, o Ed e meu pai vão ficar com os cabelos tudo bonito, ó. Essa aqui tá até com o dedinho aqui, ó, pro Ed já usou já. Teia. Cheiro muito bom, gente. Produto de ótima qualidade. Tem essa daqui, ó, pomada modeladora plant, plantinum, ó. É assim. Não tem uns brilhinhos, tá vendo? E aí eu vou repartir um pouco pro Ed e um pouco pro meu pai. E meu irmão vai querer também essas pomadas, porque ele ama passar essas pomadas no cabelo. Tem essa daqui, ó, pomada modeladora black também, pretona, ó. Ui! Gel black, aquele gel cola, pra quem quiser ficar com o cabelo chique, ó. Durão, ó, o gel cola aqui, ó, pra passar no cabelo. É muita coisa, gente. Recheada a caixa. Tem essa daqui, ó, pomada modeladora efeito cop. Essa daqui tá falando assim, ó, com pequena quantidade da pomada modeladora nas mãos, basta esfregar e aí tá falando, gente, que é pra quem tem problema de queda no cabelo. No caso, é, Daniel, então eu vou ter que usar essa daqui, ó, de café pra fortalecer os cabelos dele. Para de cair, coitado. Ih, deixa eu ver. Tem essa daqui, ó, pomada modeladora gold. Essa daqui, ó. Tá tudo com marca de dedo, gente, porque eles já usaram tudo pra testar. Tem essa daqui, ó, pomada modeladora... Modeladora... A nossa sagude é cheirosa, hein? Pomada modeladora extra forte, ó. Essa daqui é tipo um gel transparente. Que da hora. Tem essa gel cola. Ah, esse é o gel cola. O outro preto é o gel comum, ó. O gel cola. Os topete da hora, né? Meu pai faz um topetão lá, fica bonitão. Loção pós-barba. Topa essa loção também. Quando você faz a barba aí, pra não ficar com aquelas coceirinhas. Aí espirra assim, gente. E o cheiro muito bom. Cheiro de homem cheiroso. E aqui, ó, shampoo para barba. Nesse caso aqui, é pra quem tem barba. E quer deixar os fios da barba assim, mais macio, mais bonito. Igual o cabelo, né, gente? Dá pra cuidar da barba também. Então, ó. Shampoo pra barba. O pai falou, ó, agora tem o shampoo. Então, eu vou ficar barbuda. Aí eu me vou lá, não. Tem esse daqui, ó. Balm para barba também, ó. Pra você passar. Tá falando assim, hidrata a barba e refresca a pele. Para barbas curtas e cuidados pós-barba. Barbie Oil. Hidratação e brilho pra dar brilho na barba, gente. Olha só que chique. E aí eu falei, salão de beleza, barbearia. Mas se você quiser adquirir também, né, seu marido. Quiser ficar bonitão, com a barba macia. Olha aqui na descrição. Vou deixar passando aqui na tela também todos os contatos, tá? Então, Deus abençoe Simone. A empresa é da Simone, né? Quero mandar um beijinho também pra ela. Muitas beijocas. E pra Rafinha, filha dela, gente. Então, ó. Meu pai faturou, né, ó. Vai ter produto pra cuidar da barba, cabelo e bigode. Vai dar também, gente. A da Supercândida. Vários produtos pra deixar a minha casa mais limpinha e cheirosa. Olha só, gente. Tem essa bolsinha aqui, essa sacolinha, ó. Recheada de produtos. Esse mês eu nem comprei muito produto de limpeza, gente. Porque ganhei vários produtos e então amei, né? Tem esse daqui, ó. Supercândida, multiuso. Lavanda e álcool. Super secagem rápida. Eu gosto muito, gente. Já usei na cozinha. Muito bom. Cheiro maravilhoso. Esse daqui, Supercândida, desengordurante, cozinha pra fogão, exaustou, azulejo, churrasqueiras e panelas. Esse daqui eu gostei de usar pra limpar churrasqueira elétrica, gente. Saiu toda a gordura da carne. Muito bom. Eita, que caiu. Depois eu pego. Esse daqui, ó. Supercândida, limpador, banheiro. Super eliminador de odores. Top também, gente. Pra lá limpar o banheiro. É, lavar o banheiro também, quem quiser lavar com ele. Ou só passar assim no dia a dia, gente. Fica o cheirinho muito bom. Sai todos os odores. Nossa, tá caindo tudo. Vou deixar no chão já. Esse daqui, ó. Multiuso floral. Esse daqui você pode usar em piso, tecidos, azulejos, pia do banheiro e pia de cozinha. Olha só que legal, gente. E esse daqui, que é o multiuso, né? Eu falo multiuso. É, ó. Supercândida, multiuso tradicional. Máquina de lavar, geladeira, microondas, pisos e pia de cozinha. Então, Deus abençoe. Supercândida, amei. Vou usar muito esses produtinhos da minha casa. Porque eu amo, né, gente? Deixar a casa limpinha e cheirosa. O próximo recebido, eu fiquei muito feliz, gente. Eu recebi lá da Fiscós. A Fiscós é uma parceira aqui do canal. Sempre me presenteando com os itens lindos, né? Produtos lindos que tem na loja deles. E aí, gente, eu recebi essa cafeteira top, ó. Vou mostrar ela aqui na caixa, mas eu vou abrir pra vocês. Ela é esse modelo aqui, ó. A K Delta Q. Ela é aquela cafeteira de cápsulas na cor vermelha, né, gente? Pra combinar com a minha cozinha. E aí eu vou abrir aqui pra vocês. Olha só como é linda essa cafeteira. Ela é uma cafeteira que você coloca as cápsulas, tá, gente? O maior legal é essa cafeteira. Eu sempre tive vontade de ter uma cafeteira assim. Porque o café é o maior gostoso, né, gente? De cápsulas. E aí, gente, ela é compacta, tá? Então você pode colocar na cozinha, cantinho do café, escritório também. Porque ela é bem compacta e ela não é muito barulhenta. Ela não faz muito barulho, tá, gente? E aí eu queria uma opinião de vocês. Ela é linda. Eu tô pensando em colocar no cantinho do café que vai ser lá na sala da Casa Nova. Só que a decoração vai ser rose gold, gente. Com vidro, né? Será que combina a cafeteira? No caso vai ser só a cafeteira vermelha. Comenta aqui, tá, gente? Porque ela é muito linda. Eu quero deixar no cantinho do café. Daí tem esse espaço aqui, né, gente? Pra você colocar o copo ou a xícara. Aí faz o cafezinho lá na hora. E aqui, ó, pra colocar as cápsulas. Legal, né, gente? Amei. Olha só que linda, vermelha. Gente, corrigindo. Eu falei que aqui era cápsulas. Mas não. Aqui é a água, tá? Aí depois eu faço a resenha pra vocês, tá bom? E a voltagem dela é 220. Aí tem 110, 220 no site. Eu vou deixar aqui na descrição e passando aqui na tela o Instagram e o site da Fiscosa. Tem as cápsulas, né, ó. No caso eu recebi 20 cápsulas. Duas caixinhas dessa. E essas cápsulas você encontra, se você comprar essa máquina de café, né, lá no Pão de Açúcar. No Pão de Açúcar tem dessa marca, a Delta Q. Então, ó, vou mostrar pra vocês as cápsulas aqui. Não vejo a hora de testar, né, gente? Experimentar esse café chique. Olha só que da hora as cápsulas. Café torrado e moído. Mas aí, é claro que na loja, né, gente, lá no Pão de Açúcar tem vários sabores. Se você quiser fazer chocolateado também. E aqui, gente, olha só que da hora as cápsulas. Eu ganhei a vermelha, mas lá tem a amarela, tem preta, tem, eu acho que, azul turquesa, verde Tiffany. Dá uma passadinha lá no site, gente. Tem uma mais linda que a outra. Então, Deus abençoe a Fiscosa pelo carinho, pela confiança. Só pode ter certeza que eu vou usar muito essa máquina de café. Porque era o meu sonho ter uma máquina, assim, gente, de cápsulas de café. Porque eu acho muito chique. Recebi também mais produtos, gente, pra deixar minha casa limpinha e cheirosa. Porque eu amo, né? Lá da Veja, Veja Gold. Eu recebi, então, esse Limpeza Pesada Cloroativo. Poder de Ação Limpa e Desinfeta. Tá tipo água sanitária, né, gente? Esse daqui, ó. Vinho, vinho. Veja Pinho Desinfetante, ó. O Veja Gold Multiuso. O Veja X14 Tira Limo Cloroativo com Ação Espuma. Esse daqui, gente, é top pra limpar o rejunte. Olha só, vem o biquinho pra espirrar. Esse desinfetante, ó, que eu tô usando atualmente. É o Lavanda e Bem-Estar Veja Perfumes. E esse Veja Gold Cozinha. Desengordurante e resultados imbatíveis. Olha só, que legal, gente. Top, né? Então, a minha casa vai ficar limpinha, cheirosa, do jeito que eu gosto. Lá da Cachorro Alfa, eu recebi essas duas capinhas, olha só, gente. Essas cases, né, pra colocar no celular. Então, tem essa daqui, ó, de gatinho. Olha só, que lindeza com esses brilhinhos. E essa daqui, ó, capinha anti-impacto transparente com o Pop Socket. Gente, ó, que legal, gente. Pra você colocar aqui, ó, cola, ó, da Mini. Olha só, que lindo. Aí, você encaixa o dedo, ó, na hora de segurar o celular. Fica bem legal. Você que é de São Vicente, dá uma passadinha lá, gente. Fica na Praça Coronel Lopes, no box 50. Tem cupom de desconto, casinha da Sabrina. Eles enviam pra todo o Brasil. Tem vários modelinhos de capinhas pra celulares, é acessórios. E vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, os contatos. Eu amei todos os recebidos. Então, Deus abençoe a todas as empresas pelo carinho e pela confiança. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aí aquele likezinho, que é ótimo pra divulgação do canal. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo fresquinho pra você, viu? Se você passou e ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui. Já se inscreve pra fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Rumo aos 300 mil inscritos, né, gente? Com fé em Deus. Se você ficar com saudade de mim, porque eu só tô terça, quinta e sábado no YouTube. Gente, eu tô constantemente no Instagram. Então, me acompanha lá, que é arroba casinha da Sabrina. E a fanpage casinha da Sabrina. Muitas beijocas. Fiquem com Deus e tchau. Olá, bonitas e bonitos. O vídeo de hoje... Eita, que menina beijoqueira. Olá, bonitas e bonitos. Tudo bem com vocês? Não, 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 não.